Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro O primeiro link na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o nosso link pra se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo Então bora lá Bem, sabemos que no ano passado o movimento das criptomoedas oscilou bastante Houve quem tornou o Bitcoin uma moeda legal no seu país, como é o caso de El Salvador E também houve quem aboliu totalmente a criptoeconomia, como por exemplo a China Bem, e no Brasil o debate para a criação de regras para o Bitcoin acontece desde 2015 Quando o deputado federal Ario Ribeiro protocolou a PL2303 Estabelecendo as primeiras diretrizes de normas para o mercado de criptoativos Porém, desde então o tema vem sendo debatido tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal Sem contudo chegar a definição nenhuma No entanto, a visão do especialista em regulamentação, o José Luiz Rodrigues É que a expectativa se torne uma realidade ainda no primeiro semestre desse ano Quando o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar o projeto de lei consolidado entre Câmara e Senado Abre aspas É complicado falar em prazos de processos legislativos Uma vez que os projetos que definirão a legislação da criptoeconomia brasileira estão em tramitação Mas devemos ter um texto final aprovado nos próximos meses Isso porque a necessidade é urgente Bem, meus amigos, o que acontece no Brasil é que Algumas empresas se juntam, formam aí o seu grupinho Decidem especificamente como elas acham que é o certo de agir Que é o caso da AB Cripto Que juntou aí algumas corretoras e empresas Como por exemplo a Mercado Bitcoin, Foxbit, Novadax Enfim, e por aí vai Daí veio a BCB Que eu nem sei se existe ainda Porque ela era encabeçada pela Atlas Quantum E daí a Atlas Quantum mostrou até certo ponto Ser algo insolvente E deu no que deu, né Então acho que a BCB se ainda existe Infelizmente deve estar meio ruimzinho Mas enfim, a questão é Não existe uma padronização Um conjunto de normas Um conjunto de determinações Que dizem exatamente o que uma empresa relacionada a criptomoedas tem que ser Tem que fazer O que que acontece Por conta disso Até certo ponto existe uma certa insegurança Das pessoas de Oh, o que devemos fazer Não existe uma lei que vá determinar como essas empresas devem agir Quem poderá nos defender Porque a grande verdade é que a maravilha das criptomoedas Justamente é a descentralização É você não ter um governo central Alguma determinação central que vá regulamentar Que vá decidir o que deve ser feito, né Então assim, uma lei para o Bitcoin Eu até entendo o cara que ele tem uma empresa Tem o CNPJ e se sente inseguro Tem funcionários para pagar Tem que prestar declarações ao Estado E tudo é meio complicado para esse cara entrar nas criptomoedas Mas ao mesmo tempo é muito mais complicado Você falar que tem que existir lei Tem que existir determinações Para regulamentar esse mercado Sendo que a ideia da descentralização É justamente você não ter algo central Que determine como as coisas tem que funcionar Então querendo ou não Lei do Bitcoin Determinação do Bitcoin Regulamentação sobre as empresas É algo que não faz o menor sentido Tendo em vista que a maior parte das pessoas Que trabalham com criptomoedas Estão trabalhando porque buscam Distanciamento do Estado Então o que o Estado está querendo fazer, né Realmente não faz sentido Tendo em vista que o Estado está querendo Tendo em vista que o Estado está querendo